Na sala de raio-x, a fêmea guaxinim passa por mais exames para que os médicos veterinários avaliem se a fratura já foi corrigida. Há um mês, o animalzinho foi resgatado com um ferimento nas patas e passou por cirurgia neste hospital veterinário especializado em animais silvestres. Ela tinha uma fratura na região da tíbia e da fíbula, então foi corrigida, colocado um implante nessa fratura e ela retornou para os setas. Mas como animais silvestres têm que ficar soltos por causa de uma questão de estresse, que eles podem morrer até mesmo pelo estresse, ela ficou solta e acabou lambendo a ferida. E hoje ela retornou para me dar uma olhada na ferida como está, fazer novas radiografias, porque se já tiver consolidada a fratura, a gente vai retirar o implante e devolver o animal para os setas e muito provavelmente ele vai ser reintroduzido na natureza. Guaxinins são muito comuns nas matas e florestas do Brasil, sobretudo nas regiões de Cerrado e Mata Atlântica. E tudo indica que a fêmea resgatada pelo corpo de bombeiros estava fugindo de queimadas na mata onde vivia. É o caso de mais um animalzinho que enfrenta a tragédia de ter o lar devastado por incêndios, frequentes nessa época do ano. Precisa de um resgate especializado, muitas vezes esse resgate vem via bombeiro, então o corpo de bombeiros faz o resgate desse animal na rodovia onde ele estiver e eles vão encaminhar para os setas e os setas vão fazer uma triagem e ver qual o melhor tratamento para esse animal. 21 animais silvestres são resgatados por dia em Goiás. Os números são do corpo de bombeiros, que resgataram no ano passado mais de 7.700 bichos desse tipo. Neste ano, até a semana passada, os militares foram acionados para fazer mais de 2.500 resgates, o que dá em média em torno de 430 animais por mês. Essa fêmea guaxinim, que agora felizmente se recupera bem, é apenas um exemplo entre tantos. Para se ter uma ideia, só aqui em Goiânia, nos primeiros cinco meses de 2023, a AMA também fez inúmeros resgates. Foram mais de 160 animais silvestres. No ano passado, a AMA registrou 455 resgates na capital. A Polícia Rodoviária Federal pede cuidado ao dirigir em rodovias e orienta o que fazer em caso de atropelamento de animais silvestres. Em caso de acidente com animais, nós orientamos que não coloque a mão nos animais. Entre em contato com a PRF por meio do telefone 191 e a PRF vai acionar o corpo de bombeiros ou IBAMA. Se o acidente com o animal silvestre ocorrer à noite, nós orientamos também que não coloque a mão nos animais. Animais de grande porte podem não ter morrido, podem reagir, colocar em risco a sua segurança.